Boa tarde, boa tarde. Isso mesmo, Alex Santos e João Fernandes, estamos de volta no programa Interação 98, na manhã desta segunda-feira. Estamos aqui às margens da BR-226, aqui em André, para-brisa e acessórios automotivos. O lugar certo aqui em Santa Cruz pra você, motorista, você que tá aí com o seu carro, precisando de uma para-brisa, isso, estamos aqui com o nosso amigo Wendel, que vai trazer as informações aqui direto de André, para-brisa. Bom dia, Wendel! Bom dia, Edmilson, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Estamos aqui na loja André, para-brisa e acessórios, loja 2, localizada, como ele falou, às margens da BR-226. A loja André, para-brisa e acessórios, trabalha com vários tipos de para-brisas, nacionais e importados. E vamos mostrar, inclusive, né André, o Wendel? Temos aqui os para-brisas aqui da SiteGovern, para-brisa ótimo, de qualidade, resistência, top de verdade. Temos acessórios aí, calotas, acessórios de várias qualidades aí, pra vocês, nossos clientes aí, que estejam precisando de dar aquele reforço no carro, daquele talento. Onde vai ter acessórios top de verdade é aqui, André, para-brisa e acessórios. Muito bem, então o seu carro quebrou o para-brisa? Então dá uma passadinha aqui, são duas lojas, inclusive, né Wendel? Isso. Loja 2 e loja 1, ao lado de Nonato. E, Edmilson, a gente também está com uma novidade aqui, que poucos clientes ainda sabem. Só que devido à divulgação, os clientes estão vindo aqui, pra gente solucionar o problema deles, que é a recuperação de para-brisa, do trinco do para-brisa. Trincou, resolve. Trincou, a gente resolve. Pode vir que a gente faz o serviço, um serviço top de verdade, dá aquela recuperação, dá aquele talento do para-brisa, economiza você trocar o para-brisa original do seu carro, e tipo, fica um serviço top, né? Livra da multa, livra daquela visão de estar ali prejudicando, entendeu? No trânsito, e serviço top de verdade é aqui, é só vir que a gente dá aquele talento do para-brisa, fica top, viu? Muito bem, inclusive tem o funcionário aqui, de André, tem dois carros aqui fazendo algum serviço, que tipo de serviço está sendo feito aqui? Serviço aí é a parte da mecânica, é um serviço que tipo, o carro do cliente aqui, ele está travando essa porta aqui, o nosso funcionário ali, boquinha, um profissional de qualidade, está ali solucionando o problema do nosso cliente, já já a gente estará mostrando aí o resultado aí, o serviço aqui entra com defeito e sai top de verdade. Nós estamos aqui na loja 2, que é as margens da BR-226, aqui bem em frente é que é a entrada aqui da escola estadual, fácil endereço. Fácil endereço, fácil de verdade. É uma BR muito movimentada, né? Os clientes aqui precisam muito aqui, troca de lâmpada, recuperação de para-brisa, né? E tipo, a gente está aqui para solucionar o problema aqui do nosso cliente e serviço top de verdade, qualidade só aqui, André para-brisa acessórios. Muito bem, kit de limpeza, né? Vários tipos de produtos de limpeza, calotas, universal, aro 15, aro 13, vários tipos aí, palhetas, top de verdade, original e similar. Então, são vários, né? Os serviços, a linha de acessórios aqui de André para-brisa. Então, valeu, Wendel. Valeu, Edmilson, brigadão. Mais uma vez, fortalecendo aí a nossa loja André para-brisa acessórios. Estamos fechados com a Rádio Santa Cruz FM. Isso, 98.3. Agora, em dois endereços, André para-brisa, aqui na Avenida 1, na Avenida, a Loja 1, Avenida José Ferreira de Medeiros, no centro aqui de Santa Cruz. E a Loja 2, aqui, as margens da BR-226, aqui no centro. Rua João Leles, não é isso? Isso. Muito bem. Segue você aí, Alex Santos, também João Fernandes, no comando do programa Interação 98.